Olá, agora nós vamos iniciar com a nossa aula de geografia, certo? E é uma continuidade do conteúdo do bairro e sua gente que vocês já iniciaram, né, o estudo. E hoje nós vamos dar continuidade, tá? Depois de assistir a apresentação de Taicô, Massaru encontrou-se com José Augusto, um morador do bairro. Ele estava em frente a uma antiga capela no interior, da qual no passado era muito comum enterrar pessoas, escravos, indigentes e condenados à folga. Por essa razão, esse lugar ficou conhecido como Capela dos Aflitos e tornou-se um marco do bairro da liberdade. Um marco pode homenagear um acontecimento, uma pessoa ou um povo, tá? Então, o que é um marco? Marco é um ponto de referência que geralmente simboliza um acontecimento ou a presença marcante de um povo em um lugar, certo? Então, vamos lá. José Augusto contou aos amigos que a capela preserva a memória dos escravos de um tempo passado, pois revela a vida que eles tinham naquela época. Número 7. Você acha importante conhecer os marcos de um bairro e as histórias deles? Por quê? Vocês vão colocar aí se vocês acham que tem importância a gente conhecer a história do bairro que a gente mora, tá? Mas Saru quis saber mais sobre os marcos de seu bairro. O pai, então, lembrou-se de dois bem conhecidos, a Praça da Liberdade e o Museu da Imigração Japonesa. Que vocês estão vendo as fotos aí. Vamos lá. Página 21, número 8. Em seu bairro, há algum marco que ajude a contar a história do lugar ou das primeiras pessoas que viveram nele? Se sim, conte aos colegas e ao professor que você sabe sobre esse marco. Então, vocês vão fazer uma pesquisa, né? Ou saber com alguém da família ou alguma pessoa mais velha e procurar saber se existe algum marco no bairro onde vocês moram, tá? O senhor Akira explicou aos filhos que qualquer elemento pode servir como marco de algum lugar e contar a história de vida de uma pessoa, grupo ou espaço. Foi quando José Augusto comentou que seu pai tinha uma cantina italiana em um bairro próximo dali. Que tem a história, tem como história de sua formação a chegada dos imigrantes italianos à região. Conheça a seguir a história que José Augusto contou. Meus bisavós eram italianos. Quando chegaram ao Brasil, começaram a plantar e a colher café em uma fazenda no interior de Minas Gerais. Anos mais tarde, a família mudou-se para São Paulo e foi trabalhar em uma fábrica de tecidos. Depois de um tempo, como cozinhavam muito bem, resolveram abrir uma cantina no bairro onde moravam. Essa cantina tornou-se um marco importante no bairro. A cantina da minha família serve a melhor lasanha do bairro. Número 9. Você conhece alguma história parecida com essa? De pessoas cuja família tem ajudado a compor a história do bairro onde moram? Registrando ideias. Criando símbolos para o bairro. Que tal criar um símbolo para representar um marco importante de seu bairro? Primeiro, escolha o marco. Pode ser uma rua, um restaurante, uma praça, um parque. E pesquise sobre esse lugar para conhecer a sua história. Em seguida, pense como poderia representá-la. No dia marcado pelo professor, apresente o símbolo que você criou e a história por trás do marco escolhido. Ao final, monte com os colegas um grande painel com as pesquisas feitas pela turma. Vamos lá, falar sobre esse símbolo, tá? Vocês vão escolher um lugar, vão fazer uma pesquisa sobre esse lugar, né? Sobre esse marco e vai contar a história dele, né? Pesquisar sobre o lugar para conhecer a sua história. Você vai conhecer. Depois que você conhecer, você vai criar um símbolo, vai pensar em um símbolo que você poderia representar esse marco. Na próxima aula de geografia, vocês tiram a foto, criam o símbolo, tiram a foto e mostram no grupo de vocês. Certo? Para que a professora possa ver. Página 22. Eu fiz essa atividade na escola. Veja ao lado o símbolo que criei para representar a Praça da Liberdade. Então, Massaru, ele pensou, né? Massaru não, desculpa. É Massaru mesmo. Massaru, ele pensou no... Na Praça da Liberdade e fez esse símbolo aí, né? As correntes quebrando nos braços de alguém. E por falar nisso, convivendo no meu bairro. Enquanto eu observava as pessoas durante o Festival das Estrelas, Massaru percebeu que havia muita gente. Que mesmo assim, nenhum incidente tinha ocorrido por causa da lotação. Como brigas de pessoas furando filas de atendimento nas barracas, por exemplo. Número 1. Caso você frequente eventos em seu bairro, responda. Como é o comportamento das pessoas durante as festas? 2. O que você acha que pode melhorar em seu bairro para que todos os moradores dele possam desfrutar de uma boa convivência? Pai, podemos comer. Eu quero macarrão. Claro, Massaru. Está bem. Mas primeiro vamos olhar todas as barracas e checar as opções que oferecem. Nós estamos vendo aí a conversa entre o pai, o Massaru, né? E ver como é que a gente precisa primeiro analisar as opções que são oferecidas. Na realidade, né? De olhar o local, ter essa preocupação, tá? Na página 23, no Exercitando, diz assim. Masaru, ao chegar em casa, quis conhecer melhor a história que deu origem à festa japonesa Tanabata Matsuri ou Festival das Estrelas. Veja o que ele leu e saiba mais sobre essa história você também. A lenda do Tanabata Matsuri. Era uma vez uma princesa tesselã chamada-lhe Jaime, que morava na Via Láctea. Ela estava sempre ocupada e triste por não ter tempo de se apaixonar. Seu pai, o Senhor Celestial, apresentou-lhe um jovem rapaz, pois acreditava que ele era o par ideal para sua filha. Os dois ficaram tão apaixonados que deixaram seus afazeres de lado. O Senhor Celestial, entristecido, fez que morassem em lados opostos da Via Láctea. Oririnha chorou e implorou muito a seu pai, que decidiu permitir que se encontrasse apenas uma vez por ano, no dia 7 do mês 7. A partir de então, sempre na mesma data, o barqueiro da lua levaria Oririnha ao encontro de seu amado. Entretanto, se a princesa não tivesse cumprido seus afazeres, o Senhor Celestial fazia chover, inundando o rio e impedindo o casal de se encontrar. Nessas ocasiões, vinham aves que ajudavam a princesa a cruzar o rio, formando uma ponte de pássaro sobre ele. Em agradecimento à dádiva recebida, o casal atende aos pontes de pássaro sobre ele. Em agradecimento à dádiva recebida, o casal atende aos pedidos vindos da terra, feitos em papéis coloridos, tanca azul e pendurados em bambus. Encerramos por aqui mais uma atividade, desta vez a disciplina de geografia. Certo? Fiquem com Deus e até amanhã. Até segunda, né? Até segunda-feira. Hoje é sexta. Aproveite o final de semana e nos vemos na segunda-feira novamente. Beijos. Tchau.